Em Pirapózinho, o desligamento de mais de 30 agentes de saúde virou polêmica em toda a cidade. A prefeitura demitiu os profissionais que eram contratados em regime de CLT por conta de irregularidades num processo seletivo. Os funcionários dizem que saíram sem receber os direitos trabalhistas e a população está com medo de ter o atendimento prejudicado. Após ser exonerada, a Dilcinea queria se aposentar. Daqui cinco anos, não consegue esconder a tristeza e a preocupação. Eu estou desempregada aos 55 anos de idade, né? O mercado de trabalho já fechou as portas para mim faz tempo. Eu não sei por onde que eu vou começar a procurar trabalho. Essa é a minha preocupação. Ela era agente comunitária de saúde, assim como a Josi e a Renata. Para entrar, fizeram um processo seletivo com prova e entrevista psicológica e foram dispensadas por justa causa pela prefeitura de Pirapózinho. Só receberam os últimos dias trabalhados. Foi um susto chegar na prefeitura e pegar uma rescisão com valor de R$ 215,00, depois de nove anos de serviço. Foi, assim, assustador. Isso tudo aconteceu porque o Tribunal de Contas considerou irregular uma das etapas do processo seletivo realizado lá entre 2007 e 2008. E é por esse motivo que os agentes que foram exonerados estão revoltados. Eles dizem que não podem pagar por um erro que acreditam ser da prefeitura. O sentimento é de injustiça mesmo, muita injustiça, porque a gente está pagando por um erro que não foi nosso. Nós não erramos em nada. Nós só cumprimos o que pediu o edital. Tudo que não for pago, que é de direito nosso, de forma administrativa, nós vamos requerer sim, judicialmente. A prefeitura informou que prorrogou por diversas vezes a decisão de desligar os agentes e que eles foram notificados antecipadamente, mas admitiu o erro na exoneração por justa causa. A gente vai fazer uma re-ratificação e elas vão ser exoneradas sem justa causa pelo empregador, com o direito delas. Mesmo assim, segundo o poder público, os que saíram não serão readmitidos. Já quem confiava no trabalho dessas mulheres também se diz prejudicado. Cada família tem seu problema de saúde, então ela já está dentro de tudo. Então ela sabe certinho. Nossa gente, tipo assim, a gente não conseguiu uma consulta, ela ia, ela marcava para a gente, ela só passava para a gente que estava marcada a consulta. Agora ela não estando mais aí, a gente vai ter que estar correndo atrás. Então até colocar uma gente de saúde na nossa área, o que vai ser da gente? A diretora de recursos humanos disse que já foi realizado um novo processo seletivo, mas que não há um prazo para a convocação.